Música Aqui no município de Rolim de Moura, na Avenida Fortaleza, próximo ao rio, conhecido como Rio da Encrenca, a Secretaria de Obras fez uma operação tapa-buraco, mas acabou conseguindo uma encrenca aqui com os moradores. Olha, a dificuldade aqui que a gente quer é que eles venham arrumar isso que eles fizeram aqui, olha. E essa terra aqui, porque quando chove eu não entro, eu não consigo entrar dentro da minha casa, como esses dias eu vim da igreja, precisou de um rapaz que ia passando aqui me ajudar, erguei a moto aqui para eu entrar, porque eu não conseguia entrar. Eles vieram e fizeram isso aqui, olha, que vocês estão vendo, fizeram isso aqui, jogaram a terra aqui em frente à minha casa, falaram para mim que não tem a PC que fala para tirar e deixaram isso aí. E o que eu quero é que eles venham e arrumem isso aqui, porque já pensou quando chover o que vai virar aqui? Eu não vou conseguir nem entrar dentro da minha casa. Além que aqui vira um rio, aqui, olha, eu gostaria que quando chover, se vocês mesmos passassem aqui para vocês verem, aqui vira um rio, entra toda aqui dentro da minha casa, entra dentro da outra casa ali atrás e corre para o rio. A aposentada nos conta que por muitas vezes pessoas jogam lixo na beira do rio e que já chegou a fazer recolher o lixo e levar de volta. Mas tudo isso pode ser resolvido se a beira do rio for limpa, como em outros pontos da cidade. O famoso rio da Encrenca tem quatro anos que não é limpado, já fui várias vezes lá na Secretaria de Obras, falam que não tem PC, fizeram o muro ali atrás, na 25, na 25 tem um muro, fizeram uma grade, a água não passa porque o lixo vem e tampa. Quando o rio sobe, sobe, a minha casa, meia de água, meu pai, que já é falecido, já chegou a acordar e a água está na cama. A minha casa aqui, que é mais alta, você pode ver, meia de água aqui, está tampado aquele muro lá, que é o maior problema do mundo. Eu já moro aqui há 15 anos, eu já tenho batido em cima, a vizinha já tem ido, nós já fomos na defensoria, mas ninguém faz nada por nós. Estamos aqui, a irmã Deus dará aqui, por isso que a gente está fazendo essa denúncia. O prefeito não olhar, eu gostaria de fazer uma pergunta para o prefeito, ele gostaria disso aqui na frente da casa dele? Será que lá na casa dele tem isso aqui? Essa coisa aqui, será que na casa do secretário de obras tem isso aqui? Vamos fazer uma filmagem lá para ver se tem isso aqui, não tem. Olha para vocês verem essa ponte, quantos anos essa pontinha está aqui, isso aqui era assim, um buraco em cima do outro. Antes de ontem que eles vieram e passaram a patroa, ele está nessa situação, ele me deixou aqui na frente da minha casa desse jeito. E isso aqui eu não vou aceitar não, gente, isso aí não tem cabimento. E isso aqui eu não vou aceitar não, gente.